Solange Vieira, superintendente da SUSEP, participou durante a Expo ABGR 2019 de uma coletiva de imprensa a fim de esclarecer a nova MP da desregulamentação do corretor de seguros. De acordo com a superintendente, a SUSEP não vem regulando adequadamente os corretores de seguros e ela acredita na maturidade da categoria para se autorregular. A autorregulação é um pleito antigo e a profissão não acaba por esse motivo. Tudo continua normalmente. Solange afirma que a Escola Nacional de Seguros faz um bom trabalho e está apta a garantir a adequada formação do corretor de seguros. A partir de agora, a SUSEP não é o órgão que autoriza os corretores credencia e descredencia. Mas a autarquia irá estabelecer, juntamente com representantes dos corretores de seguros, as regras para essa autorregulação. As autorreguladoras serão supervisionadas pela SUSEP. Sim, a vida deles não mudou nada, mesmo porque a SUSEP não estava, na verdade, atuando como o regulador que deveria. A gente estava atrasado em cadastros, estava não regulamentando da forma que deveria. O que a gente vai fazer agora é poder fazer uma regulamentação que a gente, de fato, acompanhe através da autorregulação. Porque vão surgir muito menos empresas de autorregulação do que a gente tem de corretores.